Se afaste, se pra ele tanto faz, por que você deveria continuar fazendo questão? As pessoas dão sinais o tempo todo de interesse ou desinteresse. A gente só precisa prestar mais atenção. Não implore por presença, não cobre mensagem, não peça pra pessoa se importar com você. Nada que é cobrado te preenche de verdade. Não ensine alguém te amar. A reciprocidade sempre deve falar mais alto. Você merece amor, olho no olho, papo reto, compreensão. Você merece ser respeitada em qualquer mínima decisão. Não faz nenhum sentido insistir e permanecer em um lugar que só te machuca. Que definitivamente não é pra você. Se custa sua paz, então custa caro demais. Se te julga, se te responde com grosseria, se te deixa sozinha, se não se importa com suas dores, se te causa trauma, isso pode ser tudo. Menos amor. Amor não dói, amor não machuca. Amar é se sentir em casa e ser exatamente assim, do jeitinho que você é. Por isso, não hesite. Se não souberem te amar, saiba se amar por eles. Se ame, se cuide, se valorize. O amor próprio deve vir sempre em primeiro lugar. Amém.